Olá rainhas e reis do Forge of Empires, como vão os vossos reinos? Vão bem? Espero que sim. Hoje vou dar-vos uma dica de como entrarem mais facilmente nos vossos reinos apenas com um clique se usarem a versão desktop. A título de exemplo eu vou clicar em dois ícones para verem como funciona. Primeiro E segundo, como podem ver entrei em duas cidades sem ser necessário fazer login ou colocar passwords ou estar a pôr endereços. Vamos então aprender como fazer esta funcionalidade. A funcionalidade que lhe vou mostrar funciona nos navegadores Chrome, Chromium ou Microsoft Edge. Também funciona no Firefox, mas é necessário instalar uma extensão. Por causa disso, eu não vou falar como se configura no Firefox. Por outro lado, se tiverem os navegadores instalados quer no Windows, quer no Linux, quer no Mac OS, isto também funciona. Vamos então passar à parte prática? Vamos lá. Vou fechar os jogos que tinha aberto, vou eliminar os atalhos e agora vou abrir cada um dos navegadores. Vou começar pelo Chrome. Ao abrir o Chrome, vou colocar o endereço do jogo, ou então poderia ir por um atalho ou por um link. Tenho o jogo aberto e vamos poder, então, fazer o jogar. Vou escolher um mundo qualquer, pode ser este ou o arbal. Depois de ter entrado dentro do jogo, vou clicar nos três pontinhos do Chrome, vou a mais ferramentas e vou ao criar atalho. Ao criar atalho, vou dar o nome. Normalmente, eu costumo fazer para ficar o nome mais curto, que é Forge of Empires. Ponho o país, já houve alturas em que jogava em servidores de diversos países, mas deixei de ter tempo. E, habitualmente, a letra inicial do mundo onde estou a jogar nesse país. Neste caso, Forge of Empires, Servidores PT, Mundo Arbal. Abrir com uma nova janela, e isto é muito importante, e vamos carregar no criar. E, automaticamente, ele vai logo abrir uma janela com este jogo. E, se repararem, também, no vosso ambiente de trabalho, vai ficar este ícone. Eu vou fechar este jogo, e como vocês podem ver, eu vou abrir o jogo, e ele vai abrir logo, automaticamente, sem fazer o login. Outra vantagem deste processo, é que não temos a barra de endereços, nem a barra de marcadores, ou favoritos, se a tivermos ativa. Portanto, temos a máxima utilização do ecrã. Também, resta dizer que a tecla de F11 também funciona aqui. Agora, iremos passar para o outro navegador. Antes de passarmos para o Microsoft Edge, vou pedir para que subscrevam este canal. E, se estão a gostar do vídeo, deixem também o seu gosto. Vamos agora passar ao Microsoft Edge. Vou fechar o Chrome. Vou abrir o Microsoft Edge. Vou colocar, tal como no Chrome, o endereço. Ele aqui, já tem a sessão iniciada. Vamos jogar, e agora eu vou escolher um mundo de NGU. O mundo da nossa escolha é aberto. Vou clicar, também, nos três pontinhos. No Chrome, estou na vertical, aqui, estou na horizontal. Vamos carregar, então, nas aplicações, neste caso. E vou instalar este site como uma aplicação. Vamos, também, vou seguir o mesmo critério que tinha, que tive para o outro atalho. E este, como é o de NGU, vou escolher o D. Instalar. E ele, neste momento, instalou a aplicação. E está-nos, agora, de maneira diferente do Chrome, está-nos a fazer, agora, aqui, uma série de perguntas. Ele, neste caso, está a perguntar se nós queremos afixar o atalho para este, o jogo, para este mundo, na barra de tarefas. Eu não vou dizer que não. Se também quer que ele crie um item no menu iniciar, também vou dizer que não. Só que quer criar um atalho no ambiente de trabalho. E, se nós ativarmos esta última opção, cada vez que iniciarmos o computador, ele, automaticamente, vai abrir a janela do jogo. Eu não quero isso. Não vou ativar. Eu vou fazer o permitir. E, agora, se repararmos, eu vou fechar tudo isto. E, se repararmos, temos aqui um novo atalho. Se eu carregar neste atalho, como podemos ver, não tem nada aberto no jogo. Automaticamente, ele vai abrir no mundo de NGU. Sem pedir login ao password. Se eu vier a este mundo, a este aqui. Ele vai-me abrir o mesmo, também, vejo neste caso, já no mundo de Arval. E, como podem ver, estou em eras diferentes, num e no outro. Era colonial. Era progressiva. E é desta forma que nós conseguimos criar os atalhos como aplicação no Google Chrome ou Chromium. E, também, no Microsoft Edge. A seguir, eu vou falar sobre alguns problemas que podem acontecer e como os resolver. Um dos problemas que pode acontecer é nós estarmos num mundo diferente daquele que o atalho foi originalmente criado. Vou exemplificar, fazendo o mudar de mundo, indo ao mundo de Brisgarde. E, se nós repararmos, quando entrar, ele vai alertar-nos que não estamos a entrar no endereço original, pondo este alerta ou esta barra aqui em cima. E, nós podemos fechar este símbolo. E, ele vai voltar, exatamente, para o mundo original. Ou, então, alternativamente, se nós lá estivermos, será, como será óbvio, regressar ao mundo original. E, já irá ficar tudo bem. Esta situação também acontece, nós, neste caso, estamos no mundo A, ou seja, Google Chrome. Vamos passar ao mundo B, aliás, D, peço desculpa. E vamos ver, também, que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vamos mudar de mundo. Na escala, eu vou passar para o C. E, se repararmos, novamente, ficamos com esta barra. Como o nosso objetivo é ter, não ter esta barra, ocupar espaço, vamos regressar, novamente, ao nosso mundo original. Se gostou deste vídeo, e também pretendo ajudar o canal, e a motivar para criar mais vídeos deste género, sobre o Forge of Impairs, divulgue este vídeo pelos seus amigos, e, também, pelas redes sociais. Uma outra situação que pode acontecer, e que poderemos achar estranho, e que eu vou simular, pode acontecer ocasionalmente, e, para isso, eu vou abrir o Edge, nas definições, e, privacidade, e, aqui, e limpar, tudo, ok, limpar agora. Vou fazer isto, quer para o Edge, quer para o Chrome, para simular nos dois. e, também, da mesma forma. E, aqui, tem, ok, estava, aqui, meio perdido. Sempre está, sempre está, bem para o lado. Ok, está feito. Este, aqui, tem um bocadinho mais. Vai demorar mais um bocadito. Ok, está. E, agora, quando nós tentarmos abrir, se repararmos deste aqui, é o do Chrome, o que vai acontecer. É que ele não vai entrar, diretamente, para o jogo. E, neste caso, bastará, fazermos, o login. E, muito importante, ativar, a opção, de lembrar-me. E, agora, se eu aceder, e, fizer, o, jogar, e, neste caso, é o A, vamos ver, que vai, ficar, normal. Como limpei todos os dados, ele demora um bocadito mais. Eu, também, estou numa zona, sem muita internet. Ok, e, se, agora, voltarmos a abrir, já irá abrir, devidamente. O mesmo, para o Chrome. Desculpa, para o Microsoft Edge. Como podem ver, ele, também, entrou. É fazer, pôr os dados de login, ativar o lembrar-me, aceder, fazer o jogar. E, agora, irmos ao Dingu, que é o correspondente, a este atalho. E, a partir deste momento, já iremos, ter, a entrada, normal, no jogo. Sobre este tema, é o que eu tenho, para vos dizer. Se, eventualmente, pretenderem, que explique, como fazer, para o navegador, pode, escrever, nos comentários. Também, vou, deixar-vos, uma nota, que é, eu vou, fazer, uns vídeos, sobre, o, a ferramenta, Fow Helper, ou, ajudante, Fow Helper, que é uma ferramenta, que nos permite, ter informações, mais detalhadas, dentro do jogo. Isto, em próximos vídeos. Por isso, já sabe, subscreva o canal, partilhe pelos amigos, e pelas redes sociais. Até, uma próxima. Espero, que tenham gostado, deste vídeo. Tchau.